Ao escolher a simplicidade da vida e abrir mão do controle ilusório, você acessa de modo inteligente todos os recursos que o universo lhe proporciona diariamente quando você abre a sua visão e olha com os olhos do coração para um novo dia. Seja muito, muito bem-vindo ao nosso canal e eu quero dar as boas-vindas para você que nos acompanha, para você que está chegando agora e principalmente para o seu coração. Hoje estamos no quinto dia da onda encantada do humano amarelo, que em 96 é um portal de ativação galáctica, onde as ondas betas operam na base cósmica e acontece um alinhamento dimensional, no qual os corredores entre várias dimensões estão sincronizados e um tubo de comunicação direta entre elas se estabelece. É um dia ideal para estarmos receptivos às canalizações do nosso eu superior e transmissões evolutivas sagradas. O guerreiro harmônico amarelo traz o poder da inteligência e o mantra de hoje é potencializo com o fim de questionar, comandando a intrepidez, celo a saída da inteligência com tom harmônico da radiação. Eu sou guiado pelo poder do florescimento, sou um portal de ativação galáctica. Entra em mim. No tom harmônico capacita você a reunir as ferramentas necessárias para o cumprimento do seu propósito, de tornar-se um humano natural, sábio, sem medos, mediante o uso da sua inteligência e do seu livre-arbítrio. O guerreiro do espírito usa a sua livre vontade e influência no mundo em que vive e devem ser comandadas de modo corajoso, com um coração nobre, com humildade, honra, desapego de fatores limitantes e crenças, respeitando e honrando as suas etapas. Aqui você é convidado a se questionar de modo construtivo em todos os aspectos de sua existência e a buscar uma compreensão clara sobre o comando de suas ações. Portanto, questione as opiniões e as influências externas. Você tem sabedoria para se empoderar do seu próprio eu sagrado, sem interferências de dramas externos e nem conflitos internos. E use o seu poder interior diante das situações e ideias que possam vir de forma interna ou externamente. Mas é importante que tenha cuidado para que seu questionamento diante das pessoas não seja fruto de um ego ferido e arrogante, ao qual tente impor aos outros e ao mundo sobre aquelas justificativas de possíveis complexos de inferioridade. O coração do guerreiro usa o seu poder de radiação e influencia o que possui de modo sábio e nobre. Então, hoje, questione a sua vida. Analise os meios pelos quais você tem usado e investido a sua energia humana e entre na consciência plena, de redirecioná-la de modo inteligente, a fim de reunir os recursos necessários ao florescimento de seu estado ilimitado humano. Respire, feche os olhos, medite e conecte-se com o seu eu sagrado, ao qual não enxerga nem medo e nem separação. Em LaCache, eu sou o outro você, Kim 62. Gratidão por acompanhar o nosso trabalho, gratidão por assistir a este vídeo até o final. Se você gostou, compartilhe. Se você é novo por aqui, inscreva-se, deixe o seu comentário. É muito, muito importante para o crescimento e o desenvolvimento do nosso canal. Nos vemos nos nossos próximos vídeos e nas próximas publicações. Au! Tchau! 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 Tchau!